Montalegre recebeu esta segunda-feira de manhã, no auditório do Multiusos, uma sessão de debate do programa Parlamento dos Jovens, com o objetivo de os sensibilizar para a participação cívica. Um projeto da Assembleia da República, ao qual algumas escolas se associam. Este ano o tema é a República. Joaquim Costa, responsável do projeto Parlamento dos Jovens na Bento da Cruz, explicou de que forma é que a escola se coordenou para esta manhã. O projeto, como sabem, é da Assembleia da República. Tem uma metodologia bastante específica e se forem perseguidos os itens que estão lá sugeridos, como que a programação ou a planificação das atividades decorre de forma mais ou menos normal. O tema é sugerido ou escolhido pela Assembleia da República, neste caso era a República, e tendo em conta o centenário, e já que estamos a viver esse momento também no agrupamento, tudo ajudou a que alunos e as atividades letivas se conjugassem para chegarmos aqui de forma mais ou menos, enfim, sem atribulações, sem qualquer tipo de problema. Sessão de debate do programa Parlamento dos Jovens, que contou com a presença do Executivo Municipal, Direção Executiva da Escola Bento da Cruz, professores e alunos, e a presença da deputada pelo Partido Socialista na Assembleia da República, Paula Barros, que se associou a esta iniciativa desde o início da sua promoção. Desta atividade que tem como principal objetivo fomentar e elevar os níveis de participação cívica dos nossos jovens. Definitivamente, eu desde sempre contrariei muito a tese de que os jovens são desinteressados, os jovens não participam, os jovens não querem. Contrariei, porque acima de tudo eu sou professora, portanto, sempre habituada a lidar com jovens, e depois, desde que estou na vida política ativa, a área da juventude também sempre tem sido uma das minhas áreas de preocupação. Por isso, aderi, desde que fui para a Assembleia da República em 2005, a este esquema de participação no âmbito deste programa, Parlamento dos Jovens, precisamente por considerar que os jovens estão cá, os jovens têm massa crítica no seu interior extremamente importante, e a nossa responsabilidade deve ser fomentar a sua participação. Fomentar a sua participação, conferir-lhes conhecimento no que diz respeito às dinâmicas de participação, de que forma se podem organizar para participar, e esta do programa Parlamento dos Jovens, sem dúvida que é uma importante forma de organização, que lhes abre muitos horizontes em termos de percepção do que é a vida democrática. A única novidade é que foi também alargado ao ensino básico, como referiu João Sorreira, Presidente do Executivo. Resolvemos este ano alargar esta participação também aos alunos do ensino básico, e de facto estamos a ter uma adesão extraordinária. Eles, nesta última semana, não falam noutra coisa, senão na apresentação das propostas, na discussão das propostas, têm variedíssimos temas que vão discutir, e é como eu digo, eu espero que este ano a nossa participação distrital seja ainda melhor e que, provavelmente, que sejamos premiados com a participação na fase final na Assembleia da República em Lisboa, que seria o ótimo. Não é a primeira vez que a Escola Bento da Cruz se associa a este projeto. Esta ideia de incutir nos jovens a participação cívica é uma ideia que a escola prossegue desde há muito. Nós, já o ano passado, fomos convidados a participar para a Assembleia da República. Tem esta iniciativa já há alguns anos que lança a todas as escolas. Como a senhora deputada referiu, o ano passado já houve a participação de umas 300 escolas. Nós, já o ano passado, nos incluíamos nessas 300. Tivemos uma participação, como eu referi também, na minha pequena intervenção, apenas a nível do ensino secundário. E foi uma boa participação. Estivemos já na fase distrital. Algumas das nossas propostas foram aceitas e discutidas nessa sessão distrital. Este ano, como, digamos, o pontapé de saída foi, de certa forma, agradável e tivemos bastante participação dos alunos do secundário. Os alunos, durante esta manhã, colocaram questões várias à deputada e, no final, saíram mais esclarecidos. O que a pessoa falta, este tem o direito de repor a aula e os alunos, quando faltam, por motivos pessoais ou doença, a mesma aula não é reposta. Perfeito. O que é que a disciplina de educação moral e religiosa católica tem predominio sobre as outras religiões das nossas escolas? Foi interessante, que foi produtivo para nós. As questões que foram colocadas, nós queríamos resposta, obtivemos, esclarecemos as nossas dúvidas e foi bom. Vocês tinham a noção de como funcionava o nosso governo? Em parte, sim, tínhamos alguma noção, mas só aquelas básicas, não sabemos assim, tudo ao promenor. Qual foi a questão que foi aqui colocada que tu achaste mais interessante e mais curiosa? Mais curiosa, é que eu devido às aulas, por exemplo, os professores podem repor e os alunos não podem. Tudo bem que seja uma medida boa para nós, porque os professores dão a matéria, não é? Eu penso que foi um bom debate, teve toda a gente muito participativa. Eu falei sobre a facilidade com que se obtém créditos neste país, porque as empresas não são obrigadas a investigar se os clientes já têm outros créditos, já estão a pagar outros créditos. Isso vai fazer com que as pessoas se sobre-individem e depois quem tem a pagar as dúvidas deles é o Estado. Aconteceu esta segunda-feira de manhã, em Montalegre, a sessão-debate do programa Parlamento dos Jovens no Auditório de Multiusos, com a presença da deputada Paula Barros, onde esclareceu os alunos em questões relacionadas com a dinâmica do governo. Todo mundo é Abertura